Olha o tamanho do rodo d'água aqui, olha E aí meus amigos, como é que estão vocês? Chegamos com mais um vídeo do canal Chuva de um Sertão Magno, Serafim Trazendo pra vocês mais um vídeo Vamos acompanhar as chuvas que aconteceram nesse dia 10 de fevereiro E aí, como é que está a chuva na sua cidade? Conte-nos aí nos comentários, valeu! E aí, vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Gente, aqui está uma nuvem bem bonita. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho